As tecnologias da indústria 4.0 vêm introduzir uma alteração ao paradigma industrial. Têm um potencial de aplicação vasto, endereçando-se à grande generalidade dos setores da economia, nomeadamente as fileiras do mar, incluindo aqui também as indústrias navais. Os benefícios da indústria 4.0, ou se quiser das tecnologias associadas, percorrem todos os passos do desenvolvimento do processo até à criação do produto, que é onde está a nossa atividade. Isto vai desde a especificação de requisitos, que normalmente é feita em conjunto, entre múltiplas empresas, e como tal a existência de plataformas colaborativas digitais que permitam às empresas colaborar e definir, logo desde o primeiro passo, o que é que se pretende de um produto. É o primeiro passo em que podemos ter um contributo grande destas novas tecnologias. O segundo é a capacidade de visualizar e criar cenários virtuais que permitem a equipas de design, de engenharia, de calco estrutural, fazer a avaliação de um sistema em paralelo e colaborando em diferentes partes do mundo, com diferentes competências, de uma forma muito mais chállera, minimizando custos de investimento em ferramental e em produção que seriam tidos mais tarde. Há um terceiro nível, que é quando, de facto, este produto-serviço está gerado, quer ao nível do aspecto produtivo, quer da assemblagem, quer da própria utilização. Ferramentas como, por exemplo, a realidade virtual ou a realidade aumentada, permite não só aos utilizadores perceberem o que é que vai ser o seu cenário de utilização diária e nós antevermos necessidades a nível de ergonomia, a nível de inteligibilidade de sistemas, mas permite também, até em linha de montagem, perceber de que forma vai ser feita, por exemplo, a assemblagem de um subsistema dentro de um grande componente. Hoje é possível perceber todos os passos de um processo de assemblagem de um grande subsistema, como é o caso do navio, como é um caso, como falei há bocadinho, de um avião, prevendo tudo isso através da realidade aumentada e da realidade virtual. Trabalhámos em termos de novos produtos e soluções para excluir no mercado, para setores mais maturos em termos tecnológicos, para novas orientações no mercado, como as indústrias navais, ou novos setores emergentes. Trabalhámos especificamente nesta área, a área da robótica, no qual é utilizado para poder ter soluções completas, não são só robôs, como nós vimos, é preciso ter soluções completas. O que é que implica estas soluções completas? Implica multidisciplinaridade, poder utilizar e criar sistemas de treino para operadores. Neste caso, de facto, intervém muito forte o que é a realidade aumentada, os jogos sérios, que são tecnologias de treino para operadores. também utilizámos aqui muito o tratamento de dados, que é também uma das áreas importantíssima, de facto, para poder trabalhar neste domínio de atividade. Para não desfazarmos a nossa indústria, para evitarmos o desfazamento da nossa indústria naval com a indústria naval europeia, temos que proceder à adoção destas tecnologias, em que neste caso particular em que nós estamos, vai ser importante utilizar. Temos a evolução conjunto de iniciativas empregadas no plano estratégico, que visam potenciar as competências transversais que o estabelecimento tem, acelerando os conceitos e a adoção dos conceitos que têm de ser parte de conduzir. Queremos que estas tecnologias estejam, de facto, invertidas nos processos de trabalho das pessoas e da empresa, e não apenas a tecnologia por tecnologia. Nós estamos focados no cliente, em responder ao cliente de forma rápida, com a qualidade que o cliente pretende, e para isso é preciso saber gerir bem os recursos que nós temos ao nosso dispor. Estas tecnologias, que fazem parte da indústria 4.0, ajudam-nos substancialmente a termos uma resposta mais capaz, mais célebre, com maior qualidade, com menos custo também para o cliente. Portanto, há aqui uma lógica de valor, tem que acrescentar valor à empresa e há a solução que é presente ao cliente. Legenda Adriana Zanotto